Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Bom dia, bom dia, quem vos fala aqui é Cleber da MT-09 Bom dia, bom dia, satisfação, prazer enorme estar com vocês novamente aqui na garupa Ai caralho Tá calma aí tio Vamos aqui pela esquerda pela marginal Tietê Então vamos nos adiantando aqui, tentar entrar pra esquerda Complicators Vamos ver aqui se não vem nenhuma moto, acho que não Então vamos lá, calma aí tio, obrigado Cacetes Que susto man Bom, tava falando um prazer enorme, bom dia, bom dia, feliz dia dos namorados Dia de comemoração, dia de ir no motel, sei lá onde Motel hoje vai descabelar hein brother Gatinha detectada man Junte aí De feizocas Ó Como sempre A marginal daquele jeito, né brother Vamos optar aqui pela pista local Queira ou não, é mais emocionante Então é isso aí, amanhã é meu aniversário, quem quiser colar aqui na loja pode trazer presente, bolinho Brincadeira Mas quem que não gosta de ganhar um presentinho, vamos lá Então é isso aí, mais um dia chegando aqui em São Paulo Só falta os golpes não vir atrás, foda Fazer o que, se vier Temos nota fiscal Tempo estenebrei, chão vai Lá em Campinas e região, tava um sol Não tinha uma nuvem no céu brother E aqui Completamente inubladation Mas tudo certo Como dois e dois são quatro Porque aqui dois e dois são quatro, não é cinco Caralho, maior cheiro de carne aí na chivascaria São 15 pras 11 Os caras já acenderam forno e pau no gato Vamo aí, tio Vamo aí, tio Pra quem não sabe agora estamos com essa moto Ó Caracola, gente 750k Porra Só escape que não é original Transportando uma raridade, hein Mas brother É a combina o cara Você acha que ele tem condição de andar no trânsito, tio? É foda mesmo, viu brother Ah, meu cacete Como eu falo sempre, São Paulo não tem mais horário Trânsito é cruel, tio Pode ser que dia for, que horas for Ah, acendei no cigarrinho Tá muito tranquilo, tio Optaremos hoje aqui Ir pela esquerda Menos trânsito, será? Talvez Comando, comando, comando Será que é chuva isso, tio? Será que é chuva isso, tio? Ou o cara cuspiu? Será que o cara cuspiu? Ô, gorducho, e aí Ia passar lá Obrigado Ficou bom? O Breno quebrou um ontem É Foda, né, meu? Ele quebrou esse pino aqui, ó Depois te leva o lá e tem mais um pra fazer Você faz? Só que se você não cobrar Eu não vou fazer mais Menino que faz meus microfones I turn I turn this microphone Fone Caralhente Obrigado Então, lembrando que é domingo Estaremos em Bauru No Xambódromo Ansiedade total Total É, e pra falar a verdade O Breno colocou esse microfone aqui Ontem eu nem testei, mano Nossa, trânsito em tudo que é lugar, hein, tio Trânsito do Dallas Mas tudo certo Vamo que vamo O bagulho é cansativo, tio É Mas tudo certo Caralhente, tio Caralhente, tio Vamo que vamo O Seu Não Cont ign minimum D Listen Vamos lá. Vamos lá. Feliz dia dos namorados a todos. É nóis. Tamo junto. Conceição de amarra aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo.